O menino, malarcas alhado, Tremendo com frio, Em balhas deitado. Bendito e louvado seja O menino de Deus Na sua igreja Fui nos djambentridos Em alvas truadas Com todos meus destinos Com as pobres paredes Bendito e louvado seja O menino de Deus Na sua igreja Não é pelos dedos Que constes que estudo É só para nada Viva o mundo Viva o mundo Com as pobres paredes Com as pobres paredes